Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou com mais um vídeo E faz um tempo que eu não trago um vídeo aqui nesse formato conversando com vocês Eu tava até com saudade já de gravar assim E dessa vez eu vou falar sobre HQs novamente Eu fiz um vídeo aí anterior falando sobre os quadrinhos de Dark Souls Eu tenho, na verdade, eu tenho dois aqui São, se eu não me engano, são três quadrinhos E tá pra sair quadrinhos novos aí em setembro Da mesma produtora aqui que é a Titan Comics E eu comentei um pouquinho sobre as histórias desses dois quadrinhos aqui Que são bem interessantes Então se vocês não assistiram ainda, assiste lá Hoje basicamente nós vamos falar das HQs do Bloodborne As HQs do Bloodborne, infelizmente, diferente das HQs do Dark Souls Na verdade é só essa aqui, né, das três Que vem de traduzido Essa aqui está totalmente em inglês Diferente, pelo menos que tem uma, né, em português As de Bloodborne ainda não chegaram nenhuma aqui no Brasil E você encontra, pelo menos eu vi, um volume apenas O primeiro capítulo na Amazon, tá? Eu vou tentar ver se eu acho o link aqui E coloco aqui na descrição pra vocês Então um inscrito meu aqui, o Ricardo Maciel Ele me mandou um link aí com os quatro capítulos totalmente traduzidos pra ler online Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Caso vocês queiram conferir E eu vou falar um pouco sobre a HQ aqui Sem entrar em grandes spoilers, tá? Antes de eu começar o vídeo eu quero falar pra vocês Que eu vou sortear este quadrinho aqui Não esse aqui, porque esse aqui eu ganho de presente Mas eu vou comprar o mesmo quadrinho desse aqui Que é aquele que vem todo em português Ele é muito bom, tem capa dura, etc E a qualidade dele é show de bola, velho Todo coloridinho, muito bonito Então eu vou fazer um sorteio desse aqui Porque tinham me pedido um tempo atrás Dessa vez eu vou fazer um sorteio lá no Instagram Então se você não me seguiu, me segue lá no Instagram Que nas próximas semanas eu devo fazer Que eu devo comprar primeiro ele Eu ainda vou ver o que eu vou fazer o esquema Se eu vou comprar primeiro ou se eu... Quando eu sortear o vencedor eu compro e já mando direto pra casa do vencedor Vamos ver como que eu vou fazer Mas o fato é que eu vou sortear um deste aqui Que é muito bom Então me segue lá no Instagram É edunicol com dois L's no final Eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês me seguirem E eu devo fazer uma postagem ou um story Então fica ligado lá com as regras do sorteio Então eu vou ver certinho como eu vou fazer isso Mas já me segue que o sorteio aí vai acontecer com certeza Então fica aí a dica sorteio disso aqui lá no Instagram Me segue lá Então vamos falar dos HQs Das HQs de Bloodborne Que são quatro E eu vou falar aqui basicamente as diferenças dela Em relação a esses quadrinhos de Dark Souls Por quê? Os quadrinhos de Dark Souls Como a história de Dark Souls acontece uma maldição E a maldição é uma coisa que dá a entender que é global Existem várias histórias em paralelo que podem ser exploradas E é o caso desses quadrinhos Esses quadrinhos aqui não exploram basicamente nenhuma história dos jogos Explora o fato de você ter maldições aí E várias pessoas passando por sufoco Tentando descobrir coisas novas Até lidando com vários problemas Principalmente nesse aqui que ele conta várias histórias em paralelo Que não é só uma história diferente desse aqui que tá em português E eles contam várias coisas em relação ao universo Dark Souls Mas sem entrar na história dos jogos principais Agora diferente acontece com o HQ do Bloodborne A HQ do Bloodborne ele conta uma história Uma história como se fosse ali em paralelo Não dá a gente pra saber muito bem Se é o mesmo caçador que a gente joga o jogo Ou se é um caçador de uma outra caçada Possivelmente um caçador de uma outra caçada Traçando o seu rumo Mas o fato é que diferente dos quadrinhos A gente tem os personagens realmente A gente tem a Iosefka A gente tem o Germa A gente tem a boneca A gente tem alguns chefes que aparecem ali Do Bloodborne Então personagens como por exemplo no primeiro capítulo Na primeira página mesmo já aparece o de Jura E é o mesmo personagem ali do jogo Então diferente aqui dos quadrinhos A gente tem todos os personagens do jogo E também ele não é desenhado E nem escrito pelo mesmo roteiro que escreveu esse aqui São outras pessoas Mas a arte do quadrinho é bonita pra caramba Vou deixar até rolando umas imagens aí Cara é de cair o queixo É padrão A Titan Comics elas fazem uns quadrinhos muito bonitos E tem horas que eu ficava vendo apenas ali os detalhes dos desenhos Que é bem legal Então a história conta aí Um caçador Que tá numa noite de caçada Mostra realmente como se fosse um jogo Ele acorda e mostra ele lutando com Lutando com as feras E depois ele morre Aí ele morre Mostra tipo você morreu até Aí ele vai lá pro sonho do caçador E etc Então ele morre algumas vezes no quadrinho E sempre volta por causa Que a gente tem no Bloodborne né Do caçador Tá marcado e ele volta Até a noite de caçada acabar Ele vai morrer e vai retornar Uma coisa aí que talvez vocês me perguntem Eu preciso ter jogado Bloodborne Pra entender isso aqui? Sim e não Se eu explicar o conceito do Bloodborne Se você souber o conceito do Bloodborne Mais ou menos Você vai entender Mas é melhor ler Quando você já jogou Bloodborne Porque tem personagens lá do jogo mesmo E você vai falando Caramba isso aqui tem no jogo Tem isso aqui Ele tá tentando explicar isso aqui do jogo É interessante Mas você consegue ler perfeitamente Sem ter jogado o jogo Mas se você quiser ter aprofundamento melhor Eu recomendo você pelo menos Ouvir sobre a história do jogo Tá aqui nesse lado aqui Tá no card aqui em cima Pra vocês Eu tenho a história completa de Bloodborne Com ótimos detalhes Que vai fazer você entender Perfeitamente a história Se você prestar bem atenção Então É interessante você saber um pouquinho Da história do Bloodborne Mas você consegue ler o mangá Não, não é o HQ Tranquilamente até E basicamente O que a HQ explica Qual que é o plot da HQ Que eu já enrolei Pra falar aqui o plot Já falei muita coisa dela Não falei qual que é a história dela Basicamente Basicamente ele tá procurando Por um sangue pálido A gente tem esse negócio De procurar sangue pálido No Bloodborne E a gente não entende O que é realmente sangue pálido Se é a lua o sangue pálido Se é uma pessoa Que tem o sangue pálido E na HQ Eles mais ou menos Tentam explicar Essa questão do sangue pálido Mas também não explica muita coisa Porque eu acho que Ninguém entende direito O que é o sangue pálido Mas que você aprofunde muito na lore Você vai ter teorias Mas você nunca vai saber ao certo Como é a história de Dark Souls O que é o sangue pálido Mas o personagem Encontra uma criança Que ela sangra realmente pálido E ela tem uns poderes Bem estranhos Uma criança bem estranha No geral E ele acaba pegando Essa criança E essa criança Acompanha ele Durante a caçada E ele protege Essa criança E basicamente Ele vai andando Todo o seu caminho Passando por alguns lugares Vários lugares inclusive São lugares que a gente Passa no jogo Então você consegue Ter aquela sensação Bem legal Quando você jogou E você vê isso No quadrinho também É bem interessante E assim Ele vai seguindo a jornada E vai tentando descobrir mais Só que o objetivo dele Diferente do Bloodborne Que a gente segue O objetivo de caçar O próprio Guerman No quadrinho Fala isso E no jogo Também ele fala Vai caçar algumas feras Que você vai descobrir O que você tem que fazer Caça e feras E basicamente O Guerman fala a mesma coisa Só que aqui O protagonista Que é um caçador Que não tem nome Ele não procura Caçar ninguém Na verdade Ele é até um caçador Que é bem fraquinho Eu não acho ele muito forte Parece que Aquelas pessoas Que jogaram Bloodborne Pela primeira vez Que você morre bastante Só que aqui Ele faz o que Ele basicamente Quer procurar um barco Para poder meter O pé de Arna Basicamente ele quer Vazar de Arna Não tá nem aí Pra esse negócio De transceder caçada Com a criança aí Em proteção Então é um mangá Interessante É um quadrinho Bem interessante E eu gostei bastante De ler ele Ele tem uma leitura Bem simples Não tem nada Muito difícil De ler Palavras difíceis Como esse aqui Eu acho que ele é Um pouco mais difícil Na leitura Mesmo tendo em inglês Ele tem umas palavras Um pouco mais difíceis Já o quadrinho de Bloodborne Ele é bem fácil De absorver A história Levanta até algumas dúvidas Ainda né Até porque Não tem como Você contar a história 100% Sem levantar dúvidas Ainda mais contar a história Do próprio jogo Que é o que eles Arriscam a fazer né Diferente dos quadrinhos Do Dark Souls Que a gente tem Eles contam a história Em paralelos Então é muito mais fácil A princípio Você conseguir Desenvolver uma história Desenvolver personagens Novos Sem ter que ficar Abraçado ali Se tá certo Ah aconteceu isso mesmo No jogo Esse personagem aqui Pode falar isso No jogo ele é X No quadrinho Ele tem que ser igual No jogo Nos quadrinhos Do Dark Souls Não tem isso São personagens Totalmente fictícios E não tem nenhum personagem Atrelado ao game Não tem nenhum personagem Atrelado ao quadrinho Ao game Já aqui no quadrinho De Bloodborne tem Mas é um quadrinho muito bom Eu recomendo vocês lerem Eu fiz uma espécie de análise Aqui pra falar um pouco Pra vocês desse quadrinho E cara Eu gostei muito de ler É um quadrinho bonito Eu espero Que venha em português Um dia Que tenha alguma editora Que venha traduzir Não sei Eu vou tentar comprar Pelo menos a versão em inglês Do único capítulo Que eu achei Na Amazon Eu não sei Eu não sei se a Titan Comics Que é a que faz Esses quadrinhos aqui Vende lá no site deles Eu acho que eles não vendem Eles só mostram Eles devem Eles distribuem Eu acho pra lojas Pra vender Então eu vou ver Se eu dou uma procurada Melhor Se eu achar Link Eu coloco aqui Na descrição Pra quem quiser Tiver interesse Em comprar mesmo em inglês Eu vou ver se eu consigo Eu particularmente Entre o quadrinho De Dark Souls E do Bloodborne Eu não consigo definir Qual eu gostei mais Eu gostei muito Desse de Bloodborne Mas eu acho Que eu gostaria mais Se fosse no estilo Desses aqui Com histórias Que não fossem Atreladas totalmente Ao jogo Porque aí fica mais fácil De desenvolver histórias Mais cativantes Mas ele tem uma conclusão Boa assim Uma conclusão Que deixa algumas pistas Algumas coisas ali Que você ainda fica Meio confuso Mas ele até conclui De uma forma interessante Esse quadrinho do Bloodborne E bem É isso aqui Que eu queria falar Nesse vídeo Queria apresentar pra vocês Estes belos quadrinhos Então O link está aqui Na descrição Mais uma vez Agradecimento aí Ao Ricardo Marcel Muito obrigado Por ter me mandado Esses links aí De mão beijada Pra mim Eu não tive nem que procurar Ele basicamente Me mandou tudo Então Agradecimento aí É nóis Então Eu fico por aqui Deixa o seu like Nesse vídeo Se você chegou agora Aqui no canal também Não inscrito Se inscreve aqui embaixo Leva alguns segundos Não se esqueça Me segue lá no Twitter E no Instagram Que vai rolar O sorteio Desta bele Opa Cabeça pra baixo não Desta belezura aqui Do Dark Souls O suspiro de Andolos Quadrinho Muito bom Então É isso aí Eu fico por aqui Até o próximo vídeo E fui